Eu peguei a novinha seis horas na faculdade Levei pra dar um giro de rolé pela cidade Ela não tava afim, ela não botou fé Levei ela pro motel e mostrei como é que é Eu peguei a novinha seis horas na faculdade Levei pra dar um giro de rolé pela cidade Ela não tava afim, ela não botou fé Levei ela pro motel e mostrei como é que é Ela sentou, gostou, me chamou de amor Virou na minha pegada que vem do interior Ela sentou, gostou, me chamou de amor Virou na minha pegada que vem do interior Ela sentou, gostou, me chamou de amor Virou na minha pegada que vem do interior Sentou, gostou, me chamou de amor Tirou na minha pegada que vem do interior Eu peguei a novinha seis horas na faculdade Levei pra dar um giro de rolê pela cidade Ela não tava afim, ela não botou fé Levei ela pro motel e mostrei como é que é Eu peguei a novinha seis horas na faculdade Levei pra dar um giro de rolê pela cidade Ela não tava afim, ela não botou fé Levei ela pro motel e mostrei como é que é Ela acertou, gostou, me chamou de amor Virou na minha pegada que vem do interior Ela acertou, gostou, me chamou de amor Virou na minha pegada que vem do interior Ela acertou, gostou, me chamou de amor Virou na minha pegada que vem do interior Ela acertou, gostou, me chamou de amor Ela acertou, gostou, me chamou de amor Virou na minha pegada que vem do interior Chama na pressão, pai É pra bater no paredão Repertório novo pra bater no paredão Alô, Tiago em Cedês Ela acertou, eu tento rebolar, neném Ela vem de quatro, de lado Rebola desse rap Ela vem de quatro, de lado, pai Eita, caralho Ela vem de quatro, de lado Rebola desse rap Ela vem de quatro, de lado, pai Eita, caralho É pra bater no paredão Deixa de pescura Que isso é Matheus e Marrapa Sai do meu Que bonita história Alô, meu parceiro Demerson Alô, Natália Santos Tamo junto Ela vem pronto pro abato Novinha, fica à vontade Vem sentando na maldade Que hoje eu quero sacanagem Redo e maracujá Com o jim pra relaxar Pra caprichar na sentada Caprichar na redolada Vai Mostra a habilidade Que essa draba tem Mostra o seu talento Rebola, neném Mostra a habilidade Que essa draba tem Mostra o seu talento Rebola, neném Ela vem de quatro, de lado Rebola desse rap Ela vem de quatro, de lado, pai Eita, caralho Ela vem de quatro, de lado Rebola desse rap Ela vem de quatro, de lado, pai Eita, caralho E mostra a habilidade Que essa draba tem Mostra o seu talento Rebola, neném E mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento, rebalha neném Chama, chama, chama Val Bigode Pra tocar no paredão A reina feitosa, meu parceiro Neto Esporte Fácil, a melhor casa de aposta da Paraíba Tem que respeitar E bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gosta da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gosta da cachorrada Ser com isso ele bota a dona na rabada Essa malvada Ser com isso ele bota a dona na rabada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada E vai ser pá, pá, pá Pá nessa malvada A melhor internet de Juarez Tavra E nove telecom, e nove pra melhor E bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama, chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Sequência de botadona na rabada, essa malvada Sequência de botadona na rabada, essa malvada Ela só quer socadão, sentadinho e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinho e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinho e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinho e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada E vai ser pá, 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 pá nessa malvada 8, 1, 19, 10, 61, é só ligar pro Val Bigode Alô Raida, Stop Cell, alô Flauber, Burgeritz A melhor pizza de CG tem nome, viu? Alô Cris Pizza Espaço Glamour, minha amiga Clara Alô amiguinho, tamo junto, viu pai? Meu patrão, Alex, sonha a desvivagem Que curiosa, e quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado? Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado? Depende, depende de quem tá me perguntando Repertório, repertório, repertório novo do Mário Zim Moral É pra bater no paredão Chama na pressão, pai Que curiosa Quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado? Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado? Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado? Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado? Depende, depende de quem tá me perguntando Deixa de frescura que se é Matheus e Moral, pai Segura as trempas Chama Val Bigode Chama Val Bigode M4 Cintro Automotivo A melhor do que seja, viu? Vai tocar na paredinha Mike Motz Vai tocar no paredão Pegação Alô Jeffing CDs Chama na pressão, ó Ela chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay? Bicho, ó Tô entendendo nada A malvadona sentou E ainda ficou apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Bota, 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 botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Bota, 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 botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Chama na pressão, pai Ótica Dias, a melhor ótica de Juarez Távora Tamo junto Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay? Bicho, ó, tô entendendo nada Amalvado na cinto E ainda ficou apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Bota, 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 botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Bota, 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 botadinha saliente Vai, botei de ladinho, botei atrás e na frente É só botadinha louca, só botada diferente A gente, a marca que me veste Vai, corre, importe, tamo junto, viu? Alô, Tiguiu Santana O estourado da mídia Divulga nóis, pai Vai bater na paredinha, tira a onda Alô, Vinícius Alô, João Alçom do Corsa, branca de neve Atualizou de novo o Mateus Imoral Deixa de frescura que isso é Mateus Imoral Chama! E ela terminou comigo achando que era pra valer Agora ela quer voltar e eu não quero nem saber Lala uê, lala uê, lala uê, lala uê Contigo não vou voltar, então prate de me esquecer Ela me perguntou como anda a minha vida Enquanto o semestre ao cria eu pego suas amigas Então sai do meu pé, tô vivendo sem desespero Nunca vou namorar e pra sempre serei solteiro E ela terminou comigo achando que era pra valer Agora ela quer voltar, mas eu não quero nem saber Lala uê, lala uê, lala uê, lala uê Contigo não vou voltar, então prate de me esquecer Lala uê, lala uê, lala uê, lala uê Contigo não vou voltar, então prate de me esquecer Pra cantar comigo, meu parceiro Anino E que ela terminou comigo e falou que era pra valer Agora ela quer voltar e eu não quero nem saber Lala uê, lala uê, lala uê, lala uê, lala uê Contigo não vou voltar, então prate de me esquecer Lala uê, lala uê, lala uê, lala uê, lala uê Contigo não vou voltar, então prate de me esquecer Lala uê, lala uê, lala uê, lala uê E que ela terminou comigo Tu desce com carinho, eu sei tu tá querendo Te deixo à vontade, pra você ir descendo é só Replay no sigilo, só botada na safada Tu vai sentar gostosinho com carinha de malvada Tu desce com carinho, eu sei tu tá querendo Te deixo à vontade, pra você ir descendo é só Replay no sigilo, só botada na safada Tu vai sentar gostosinho com carinha de malvada Saque foi seu de botadão, hoje é só rebolada Eu sento, eu sento com carinha de morrada Eu sento, 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 sento com carinha de morrada Só que conheço de botadão hoje é só rebolada Só que conheço de botadão hoje é só rebolada Eu sento, eu sento com carinha de morrada Eu sento, 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 sento com carinha de morrada Deixa de frescura que isso é Matheus Imoral Se te abrigues, é pra bater no paredão Chama na pressão, pai Tu desce com carinho, eu sei que tu tá querendo Te deixo à vontade pra você ir descendo Só replay no sigilo é só botada na sabada Tu vai sentar gostosinho com carinha de morrada Tu desce com carinho, eu sei que tu tá querendo Te deixo à vontade pra você ir descendo É só replay no sigilo é só botada na sabada Tu vai sentar gostosinho com carinha de morrada Só que conheço de botadão hoje é só rebolada Só que conheço de botadão hoje é só rebolada Eu sento, eu sento com carinha de morrada Eu sento, 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 sento com carinha de morrada Eu sento, 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 sento com carinha de morrada Só que conheço de botadão, hoje é só rebolada Só que conheço de botadão, hoje é só rebolada Eu sento, eu sento, com carinha de malvada Eu sento, 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 com carinha de malvada Repertório novo de verão Vem no seu rio Alô, DP do Paredão Meu parceiro Anderson do Paredão Pegação Tamo junto Alô, força, trinta de neve Alô, fugir do cavaco, o alagone estourado LC Divulgações, meu patrão Pau, pete, gode, estourado Vem, vem, vem com Matheus e Moral E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.